A Secretaria de Saúde de Sete Lagoas atualizou o cronograma de imunização de várias vacinas. A Meningo C está sendo aplicada em trabalhadores da educação do ensino superior e técnico, nos profissionais da saúde e nos estudantes da educação superior. Já a vacina da meningite ACWY agora está disponível para adolescentes de 11 a 15 anos. A vacina BCG para recém-nascidos está sendo aplicada em dias específicos em determinadas unidades de saúde para cada dia da semana. Todos os locais de imunização e horários para cada uma das vacinas estão disponíveis no site da Prefeitura. Atualizando o vacinômetro, a primeira dose da vacina contra a COVID-19 já foi aplicada em 186.542 adultos e a segunda dose em 178.876. Receberam a primeira dose da Janssen em 5.972 pessoas. A primeira dose em crianças foi aplicada 17.115 vezes e a segunda dose em 11.206 crianças. Já a primeira dose de reforço foi aplicada em 121.908 pessoas e a segunda dose de reforço foi aplicada em 43.717 pessoas. Ao todo, 565.336 doses já foram aplicadas em sete lagoas. Dados que foram contabilizados até o último dia 7 de dezembro.